Vem com a furacão Abre a mala e solta o som, e solta o som Sente a pressão dos graves, dos médios Tá me provocando, me desafiando Vou fazer do jeito que a novinha quer E ela tá pedindo pra ir pro motel Pra sentir teu cheiro com sabor de mel Pra me deixar louca, ela mandou um nude Nossa, que delícia, diz o que fazer com tu Vai na cama, no chuveiro De frente pro espelho do teu jeito Vai, vai na cama, no chuveiro De frente pro espelho do teu jeito Vai, vai na cama, no chuveiro De frente pro espelho do teu jeito Vai, vai na cama, no chuveiro De frente pro espelho do teu jeito Vai, vai na cama, no chuveiro De frente pro espelho do teu jeito Tá me provocando, me desafiando Vou fazer do jeito que a novinha quer E ela tá pedindo pra ir pro motel Pra sentir teu cheiro com sabor de mel Pra me deixar louca, ela mandou um nude Nossa, que delícia, diz o que fazer com tu Vai na cama, no chuveiro De frente pro espelho do teu jeito Vai, vai na cama, no chuveiro De frente pro espelho do teu jeito Vai, vai na cama, no chuveiro De frente pro espelho do teu jeito Vai, vai na cama, no chuveiro De frente pro espelho do teu jeito Vai, vai na cama, no chuveiro De frente pro espelho do teu jeito Furacão Love, Itam, o polêmico, juntos e misturados, é nóis 0849 9946 7771, fama produções